Seria de presumir que teríamos tido ao longo do ano 40 concertos, 30 concertos, 25 concertos, 20 concertos, 15 concertos. Não, nós tivemos 10 concertos ao longo do ano. Uma orquestra sinfônica numa cidade, a orquestra mais antiga do Brasil, é inconcebível que ela não toque. Ela tem um teatro, Teatro Santa Isabel, ela tem um público cativo, se ela tocasse todos os dias, ela teria público para todos os dias. Ela presta um serviço relevante ao Recife há muito tempo. Se ela não toca, nós precisamos investigar. Qual é a razão da orquestra sinfônica do Recife sobre a regência do maestro Marlos Nobre? Mas que é interessante também observar que o cargo de regente está vago. O cargo de regente, que é da estrutura de um secretário de município, está vago. O maestro é o maestro Marlos Nobre, que vem e que, da condição de temporário, foi ficando e já está há quatro anos à frente da orquestra. A orquestra, portanto, ela não tem cumprido o seu papel. Onde está a programação natalina da Orquestra Sinfônica do Recife, vereador Almir Fernando? Não seria o momento de nós levarmos as nossas crianças ao Teatro Santo Isabel para conhecer o teatro, para conhecer a história do Recife e, ao mesmo tempo, ter contato com a música erudita, com a música de quem dedica a sua vida à música? Essas são reflexões que a gente tem que fazer hoje. Hoje, era importante que nós, inclusive, estivéssemos presentes na execução desta última atividade da orquestra. Uma orquestra que vem saindo de cena nacional, o mundo da música erudita no Brasil não fala mais na Orquestra Sinfônica do Recife. Nós não temos solistas tocando aqui. Nós não temos tenores convidados para a orquestra. Nós não temos nenhum tipo de programação ao público. Se qualquer pessoa entrar no site da Orquestra Sinfônica do Recife e procurar as informações, não as encontrará. Simplesmente porque esse site não existe. Não existe uma programação disponibilizada ao público. Imagine a falta que seria a uma cidade como Berlim, o desaparecimento da Fila Harmônica de Berlim ou da cidade de Nova Iorque, o desaparecimento da Fila Harmônica de Nova Iorque ou da Fila Harmônica de Londres para a cidade de Londres, para o centro do Reino Unido. Ah, mas é muito diferente a realidade. A diferença é o porte, mas os propósitos são os mesmos. A preservação da cultura universal, a formação clássica, o apreço ao estudo, o respeito àqueles que estudaram tanto e conseguiram alcançar uma posição de ser músico efetivo da nossa Orquestra Sinfônica. São questionamentos que a gente faz aqui das tribunas. A prefeitura não responde porque não há resposta adequada e nós continuamos em rota de desaparecimento da nossa Orquestra. Tememos pelo seu futuro, porque se ela deixar de tocar, daqui a pouco ninguém vai reclamar da sua ausência. Eu recordo quando eu era estudante aqui na Faculdade de Direito do Recife, quantas vezes nós não saímos andando da Faculdade de Direito do Recife, atravessando a ponte para chegarmos ao Teatro de Santa Isabel para uma execução da Orquestra Sinfônica do Recife. É uma experiência que quem vai pela primeira vez dificilmente esquece, porque associar a música, a arquitetura, a beleza do Teatro Santa Isabel já é um programa que poderia ser não apenas do Recife, mas poderia ser de qualquer das grandes cidades do mundo. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de um teatro que é mais do que centenário, onde a causa abolicionista foi ganha, nas palavras de Castro Alves, onde tantos discursos importantes para a história desta cidade, deste Estado e do Brasil. Então, é uma decepção enorme pelo comando da Orquestra Sinfônica do Recife, e foi decepção com a Secretaria de Cultura do município e do prefeito, que é o último responsável, porque o prefeito deveria estar assistindo, inclusive, ao último concerto, acompanhando a execução de um órgão que custa caro, não custa barato. Manter uma orquestra não faz sentido se ela não tocar, não faz sentido se ela não educar. Então, eu trago aqui esta reflexão para levar ao conhecimento público o descaso com um patrimônio cultural da cidade do Recife, que é o descaso com a Orquestra Sinfônica da nossa cidade. Obrigado.